Fala galera, beleza? Galera, beleza? Aqui tá falando. É o meu Gaceta, eu não trouxe mais um vídeo de Battlefield 2042. Dessa vez eu vou estar testando o novo mapa que lançou, né? O mapa Reclaimed, que foi lançado na temporada 5 do Battlefield. E eu vou estar jogando aí pela primeira vez. Sim, vai ser a primeira vez, eu só abri o PC, né? O infante chamou pra jogar. Abri o jogo, botei pra jogar e tá lá. Primeira partida, nua e crua. Foi uma partida bem bacana, né? Deu pra reconhecer bastante coisas, mas o que eu quero abordar aqui são dois pontos, né? Que eu vou comentar sobre, principalmente, a mudança que teve no tanque nesse update. E sobre a questão do mapa, o que eu achei do mapa, as primeiras impressões. Certo? Então, bom, sobre a mudança que teve no tanque, né? Teve duas mudanças, mas a mais significativa foi de desacoplar a torreta do chassi. Que tu consegue virar o chassi sem mexer a torreta ao mesmo tempo, né? Isso aí foi um ponto muito positivo, porque eles aumentaram bastante o poder de mobilidade do veículo, né? Então, tu já consegue planejar umas coisas, né? Sem se arriscar em ter que mexer a mira pra esquerda, pra direita, que era um bagulho bem irritante, né? Que todos os outros jogos no interior da franquia já tinham essa opção. Eles demoraram dois anos pra colocar, mas enfim, descolocaram. E a outra mudança foi o metalhador termal. Eu ainda não testei, né? Quem testou foi o Infante, provavelmente ele vai postar no canal dele. Mas, pelo que eu percebi aqui, tava bem bom, né? Tava bem OP a mira atrás de pumaça, não sei. Mas ainda tem que testar. Ainda não testei, não tem como eu dar a sua opinião pra vocês. E, então, sobre a questão do tanque, ele melhorou. Melhorou. Eu fico feliz que ele esteja indo por esse caminho, né? Eles tão preservando mais a questão da mobilidade, de você ter liberdade em se mover pelo mapa, né? Isso aí é sempre bom, sempre bem-vindo. Tá? Agora, partindo pra questão do mapa, sobre o que eu achei do mapa, as primeiras impressões, foi que o mapa é um mapa bom. É, de longe, facilmente, o melhor mapa que eles lançaram no Battlefield 2042, pelo fato de ser um mapa linear, um mapa justo, né? E qualitário pros dois lados. Não é quadrado, é um mapa, como eu disse, linear, que ele é meio reto. Diferente dos mapas quadrados, tu vai numa bandeira, tu já pode ser cercado por todos os cantos. Então, isso aí, realmente, é um ponto negativo do restante dos mapas. Por esse ser um mapa mais retinho, né? Ele é bem gostosinho de jogar de tanque, tu só precisa se preocupar com a frente e costas, raramente tu vai tomar costinha. Isso se a bandeira não for inimigo ou algo do tipo. O ponto bastante positivo é a questão dos covers, né? As proteções que eles colocaram. Que, além dos dois prédios gigantes que podem te proteger do helicóptero em si, inclusive te proteger mais dos foguetes de TV míssil, né? Da Liz, que, realmente, isso é o que frustrava mais o jogo, né? O cara nascia com a Liz em qualquer lugar do mapa, atirava pra cima, e era impossível dele não te acertar, ele conseguia te acertar de qualquer lugar do mapa. Então, nesse mapa, isso não acontece, né? Então, ele tem que ter uma visão clara de tu, senão ele não vai te acertar. Isso aí é um ponto bastante positivo. Na questão sobre os lados, qual lado é melhor, o lado americano, o lado russo, eu joguei quatro partidas hoje. Então, as três partidas que eu joguei foi de russo, uma partida foi de americano. Pelo que eu percebi, o lado russo é muito superior, pelo fato de que, pelo lado dele, ele é mais linearzinho, né? Ele é mais retinho, dá pro tanque andar sem se travar nas coisas. No lado americano é o contrário, tem bastante obstáculo, e como nada nesse mapa, um ponto negativo, nada nele destrói, você vai ficar enganchando em qualquer besteirinha que tiver aí perto da rua, né? Então, isso aí é um ponto negativo que tem. Mas eu vou deixar pra vocês com a gameplay, tirem suas próprias conclusões, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam desse mapa. Mas é isso, só pra aquecer, né? Deixar uma gameplay aqui só pra aquecer, primeiras impressões. Espero que vocês surtam, KPMG3, é isso. Até o próximo, e falou! Essa casa aqui, pelo menos, os galpões não destroem, felizmente. Não destrói a parede? Não. O bagulho do dano também é muito bom. Agora eu consigo ver se eu acerto o splash, o dano fala, né? O inimigo atingido, essas coisas, é meio da tela. Vamos lá! E aí, Garcia, já morreu. O tanque deles? Esse cara aí. De novo. O time deles não tem tanque não? Caralho. Não, o cara do tanque tinha pego pra ficar de sniper lá em cima. Eu falei, matei. Ah, não. Falou. 60 metros de você. Cuidado, tomado L. Tomou o L, cuidado. Tá. Mas ele errou. Enemies fighting! Não tem ninguém ali pra te matar. Não tem ninguém ali pra te matar. Não tem ninguém ali pra te matar. 60 metros de eu. Nos inimigos estão indo até o N. Não tem ninguém ali pra te matar. Não tem ninguém ali pra te matar. Ah, cuidado. Mandou um tal em ti. É, eu tô ganhando. Vou pedir a proteção. Fixando o vehicle! Ele pousou ele pra eu tentar me acertar aqui. Ele bateu, ele colidiu. É. Está invocado contigo. Tá. Peguei, estou entrando ali. Eu não tenho ângulo pra acertar ele. Estou chegando, estou chegando. Morreu. Mas morri. Peguei. Até eu chegar já acabou a partida. Tem um bolt aqui na... Bolte aqui na... Bolte aqui na base. É. Botar a missa nele. Nossa, errei o tiro. Meu Deus. Enemão, eu vou matar agora. Caldei. Boa. Arrubar a tênis, você que dá um tiro nele, está bem exposto ali. O inimigo está morto. Não se importa. Escreva. Escreva. Não, não, não! Não! Fale! Nossa, valeu, valeu demais. Eles estão abandonando a luta! Nós ganhamos isso! Tá bom! Dá pra fazer de 4 ainda! Dá! Só pegar mais agora... Aprender mais as... O cantinho onde o pessoal costuma ficar, né? Eu gostei! Eu gostei! Gostei, tá aprovado!